Fala pessoal, tudo bem? Vocês viram a sacanagem do TCU? O TCU, através de dois ministros, um é Augusto Nardes, aquele que vazou um áudio falando que tinha que dar um golpe de Estado pra derrubar o Lula, e o outro também é um ministro bolsonarista, eu não sei qual dos dois que teve a ideia, mas eu sei que eles chegaram lá no consenso, de que o Lula não tem que devolver aquele relógio que ele tava usando, aquele Patek Felipe, relógio francês, avaliado em 60 mil reais, e todo mundo tá achando que essa decisão é pra ajudar o Lula. Não, na verdade não, pessoal. Primeiro, esse relógio do Lula, quando ele ganhou, não tinha entendimento do TCU. Ele podia ficar com o relógio na época. O relógio foi extraviado, então o Lula não devolveu ele quando ele devolveu os outros presentes. Depois que ele encontrou o relógio, ele começou a usar de novo o relógio, ele pôde usar porque ele já tinha sido eleito presidente. Então o próprio TCU tinha dito, enquanto ele for presidente, ele pode usar, mas quando ele deixar o cargo, ele tem que devolver. Ele tava usando de boa. Mas agora o TCU chegou no entendimento de que todos os presidentes poderiam ficar com os presentes que receberam. Por que isso é um prejuízo pro Lula e não uma vantagem? Tanto que o Lula ficou nervoso, né? Ele tá cogitando agora sim devolver o relógio só de raiva. Porque, na verdade, pessoal, o objetivo do TCU é beneficiar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi acusado de peculato, que ele pegou joias que eram presentes da União, vendeu nos Estados Unidos pra ganhar dinheiro. Tanto que o pai do Mauro Cid confessou, né? O general Lorena Cid que dava dinheiro em mãos do Bolsonaro pelas vendas de joias. Então, se o TCU entende que o Bolsonaro podia sim ficar com as joias, a defesa dele vai usar, já está usando esse argumento pra tentar livrar o Bolsonaro da prisão. Ou seja, é um jogo de cartas marcada. São bolsonaristas que o Bolsonaro deixou em setores estratégicos só pra tentar proteger ele e minar a república. É por isso que o governo Bolsonaro vai deixar marcas históricas no Brasil. Porque não basta ele ter saído do poder. Enquanto tem bolsonaristas em vários setores, como o Campos Neto, no Banco Central, TCU, a AGU e tantos outros órgãos, sempre vai ter bolsonaristas querendo passar pano pro mito. Só que na verdade, pessoal, isso aí não vai dar muito certo não, tá? A PGR e o STF já falou pra imprensa que isso aí não interfere em nada, em nada no caso do Bolsonaro. Por que, Ronaldo? Os presentes não eram dele? Ele não poderia ficar com o presente? Sim. De acordo com esse entendimento novo da TCU, poderia. O que em si já é uma sacanagem, né? Já que o cara não cumpriu a lei, muda-se a lei pra adequar o cara. É o mesmo que eu ali roubar um banco, ao invés de eu ser condenado por roubar o banco, muda-se a lei. Agora não é mais crime roubar banco. Pronto. Só pra você ver como o Bolsonaro é bandido, né? Ladrão. Mas, enfim. Agora, com esse novo entendimento, não vai ajudar tanto o Bolsonaro assim, não. Como o TSE, o STF e a PGR já informaram. Por quê? O caso do Bolsonaro não é ter ficado com presentes. Se ele tivesse ficado com os presentes, se estivesse na casa dele, ou lá no sítio do Piquet, ou sei lá onde que ele guarda esses presentes, não teria nenhum problema. Era só o TCU determinar que ele devolvesse, ele devolvia e pronto. Que nem o Lula fez. O Lula deixava, acho que, em contêiner. Tinha um deposto, acho que, no Banco do Brasil, que era pago por não sei quem, ou por outro empresário aí. Quando o TCU determinou que fosse devolvido, ele só abriu lá o contêiner e ele devolveu. Não tem nenhum problema. Agora, o problema do Bolsonaro é que ele vendeu essas joias. Ele vendeu um kit de joias, vendeu aquele relógio Rolex, que depois ele mandou recomprar o relógio. E tem um relógio também para a Tec Felipe, que até agora está desaparecido. Com certeza ele já vendeu e feou o dinheiro nos olhos. Mas o fato é que o caso do Bolsonaro é peculato. O presidente receber presentes e guardar esses presentes não tem crime nenhum. Independente desse entendimento aí do TCU atual, mesmo antes desse entendimento, que não tinha crime. O Lula guardou os presentes, a Dilma guardou os presentes, o Bolsonaro podia guardar quantos presentes ele fizesse. Não teria crime nenhum. O crime é a venda dos presentes. Porque aí configura o crime de peculato. Artigo 302 do Código Penal. É quando um servidor público se apropria de bens que não são dele, são o encargo da sua função, para poder enriquecer e ganhar alguma vantagem financeira em cima disso. Que foi o que o Bolsonaro fez. Ele vendeu para ganhar dinheiro, uma vantagem financeira. Então o caso do Bolsonaro é completamente à parte. Mesmo com esse entendimento, essa malandragem do TCU não vai adiantar. Então, ou seja, a defesa vai usar isso como argumento. Mas a defesa tem como explicar por que ele vendeu essas joias? E outros bolsonaristas, tudo aí falando do Lula, de containers do Lula, que não sei o quê. O Lula tentou vender alguma coisa? Esse relógio que o Lula usa até hoje, que ele ganhou do... Acho que foi do Jacques Chiala, o primeiro-ministro da França. Ele tentou vender esse relógio? Não, porque é um item personalíssimo. Se você tem um item personalíssimo, que nem uma camiseta, você usa. Isso aqui é um item personalíssimo. Agora, se eu pego essa camiseta e vendo, quer dizer que ela não é tão personalíssima assim. É só um objeto que eu posso comercializar. Foi o mesmo que o Bolsonaro fez para nós. E ter essa malandragem baixa, sabe, do TCU, não vai dar em nada. E eu acho que estava na hora de começar a mudar também um pouco, sabe, esses poderes do Brasil, sabe. Desbolsonarizar o Brasil. Porque isso é uma sacanagem sem tamanho. Milhares de pessoas estão presas por causa do Bolsonaro. e ele que é o rei dos crimes, não acontece nada. Tem que mudar toda a legislação para proteger o bobalhão genocida motoqueiro. Não dá, né, pessoal? Só no Brasil. Mas, enfim, o STF, que daqui é o Poder Supremo, que tem a última palavra, não vai compactuar com isso. O Bolsonaro ainda vai acabar se ferrando. E também já está chegando o prazo do PGR denunciar o Bolsonaro, né. Parece que é essa semana que termina. Acho que entre essa semana e a outra. Vamos ver o que o Gonei vai fazer. Mas o Gonei parece que é esperto. Eu acho que dessa vez ele vai indiciar o Bolsonaro. Vamos ver. Gostou do vídeo, pessoal? Dê um like aí. Você vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.